Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês hoje com uma notícia boa, finalmente Mandetta caiu, estava demorando já, ele que iniciou o trabalho dele nessa pandemia até que bem, mas se deixou influenciar pelos Rodrigos Maia, pelos Alcolumbres da vida e perdeu-se no caminho, começou a afrontar Bolsonaro e deixou o político Mandetta falar mais alto do que o médico e a razão, então foi necessário retirar Mandetta sim do Ministério da Saúde, em seu lugar está Nelson Teich, ele que é médico especializado em Oncologia, ele tem mestrado em Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, para quem não sabe é um tipo de análise comparativa entre os custos, os benefícios, as consequências daqueles custos para a saúde no geral, então eu creio que o Ministério agora está em excelentes mãos, ele que tem o pensamento mais alinhado ao que Bolsonaro pensa sobre o Brasil, ele pode implementar uma abertura maior desse isolamento, que não é necessário esse isolamento todo que estão fazendo, até mesmo estudos recentes mostram que a taxa de isolamento para se conter essa pandemia no Brasil, visto a velocidade de contágio que está sendo menor aqui do que em outros países, até porque o Dr. Wong já tinha falado que no calor o vírus se propaga mesmo com menos velocidade, ele tem menos força, então esse estudo demonstra que cerca de 40% 70% seria o ideal para conter a pandemia, mas como Dória é um cara especial aqui em São Paulo, ele quer fazer 70% de isolamento, ele quer acabar economicamente com São Paulo, ele deseja o cargo de presidente da República e para isso ele está utilizando de todos os artifícios possíveis para conseguir deteriorar a imagem de Bolsonaro junto à opinião pública, Bolsonaro tem razão em dizer que o Brasil não pode parar, as consequências de uma quebra econômica no Brasil são muito grandes e foram enumeradas até pelo novo ministro Nelson Teich, por exemplo uma quebra econômica você vai ter menos clínicas de oncologia, menos clínicas especializadas em cardiologia isso vai levar a mais mortes de pessoas que têm essas patologias então é necessário que o Brasil continue produzindo claro, respeitando-se o que está ocorrendo, ninguém nega que há uma pandemia, ninguém nega que o vírus mata sim, realmente ele mata mas é necessário que se produza, vamos ter que tomar cuidado sim com os nossos idosos, com as pessoas que já possuem uma pré-morbidade que vai influenciar caso ele seja contaminado vai aumentar o risco de morte se a pessoa for contaminada a imunidade populacional, ela vai começar a ocorrer a partir de 60% seria cerca de 120 milhões 126 milhões de pessoas contaminadas vai demorar um pouquinho então não dá pra você ficar mantendo o povo parado, no ritmo que eles querem parar o Brasil segundo o estudo de Harvard o que que acontece? seria até 2022 o isolamento o governo brasileiro vai ter condições de manter as pessoas em casa pagando essas pessoas provendo as suas necessidades até 2022? obviamente que não mais do que 3 meses será difícil então nós temos sim que produzir o Brasil nunca precisou tanto dos seus jovens como vai precisar agora e é exatamente essa faixa da população que vai ter que produzir mais vai ter que trabalhar mais vai ter que fazer um pequeno sacrifício pelo país porque é uma uma faixa etária que a pessoa não tendo uma doença pré-existente ali ela não dificilmente vai desenvolver até os sintomas é uma uma porcentagem muito pequena das pessoas que desenvolvem os sintomas nessa faixa etária então não há necessidade desse isolamento todo e o ministro Nelson Teich com a sua especialização em avaliação econômica de tecnologias em saúde vai poder utilizar isso muito bem é um mestrado que veio muito a calhar porque ele vai conseguir avaliar as consequências desse isolamento na economia ele vai conseguir diminuir esse isolamento vai conseguir localizar melhor o isolamento essa área precisa ser isolada em maior quantidade porque o contágio está maior olha nessa aqui não tem contágio vamos liberar o comércio liberar a indústria liberar tudo então vai ser uma análise mais técnica do que vinha fazendo Mandetta que estava sendo influenciado por políticos a OMS tem muita culpa nisso nós sabemos sabemos que que na OMS a vice-diretora ela fazia parte do governo do PT sabemos que Tedros Adhanom tem ligação com o Partido Comunista Chinês fez parte de um governo genocida da Etiópia escondeu pandemias na Etiópia então se tornou uma entidade sem confiança nós não conseguimos mais confiar na OMS os Estados Unidos perderam a confiança tanto que suspenderam o financiamento cerca de 400 a 500 milhões de dólares por ano e o Donald Trump suspendeu o pagamento todos estão acusando agora os Estados Unidos de genocídio olha o dinheiro vai mas por que que a OMS foi privilegiar a China esconder informações hoje sabe-se que o vírus realmente teve ligação em laboratório teve criação em laboratório então é uma série de fatores que está muito mal explicado e isso levou o Donald Trump a suspender o pagamento eu creio que o ministro Nelson Teich não vai seguir totalmente as recomendações da OMS ele vai avaliar o que é viável e o que não dá para se realizar o que é realmente necessário e o que não é óbvio que ele vai montar uma equipe também técnica como Bolsonaro prometeu em sua campanha todos os ministros são colocados lá eles têm competência técnica para atuar naquela área então ele vai montar sim uma equipe técnica não sei se manterá nomes da atual gestão do ministério não sei se colocará 100% de pessoas novas se vai demitir todo mundo se vai deixar alguma parte não sabemos ainda como ele vai agir vamos aguardar aí os próximos dias mas a indicação dele para o ministério da saúde foi sim acertada vamos aguardar agora o desenrolar dos próximos dias provavelmente e isso eu estou fazendo colocando minha opinião pessoal os governadores vão começar a peitar as determinações que vierem do ministério da saúde e isso vai acabar prejudicando ainda mais o brasileiro por isso nós vamos ter que estar atentos e ter que agir para apoiar o governo Bolsonaro e apoiar o Brasil para voltar a crescer produzir e cuidar das pessoas que vão precisar disso tá certo um grande abraço que Deus abençoe a todos aí